O Movimento Sindical de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais encampanha pela reforma política. Vamos mudar o sistema político. Plebiscito popular por uma constituinte exclusiva e soberana do sistema político. Projeto de lei de iniciativa popular, reforma política democrática e eleições limpas. Companheiros e companheiras, amigos e amigas. Nós precisamos debater uma questão muito importante para o nosso país, que é a reforma política e a reforma eleitoral. Nós estamos convictos de que o Congresso Nacional, que aí está, não fará essa reforma. Portanto, para que isso possa acontecer de uma forma mais transparente, há um entendimento de que é necessário que se convoque uma constituinte exclusiva para fazer essas reformas. Portanto, é muito importante que nós nos engajamos nesse debate. Possamos participar do debate da reforma política eleitoral. E é muito importante que na primeira semana de setembro nós possamos participar votando no plebiscito que é organizado pelas organizações da sociedade brasileira sobre a constituinte exclusiva. Será muito bom para o país. Vamos participar desse debate. Nós, jovens do Movimento Sindical de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, defendemos a participação da juventude rural na organização do plebiscito popular por uma constituinte exclusiva e soberana. A reforma política é fundamental para promover a mudança e estrutura política no nosso país. Infelizmente, temos hoje, no Congresso Nacional, vários políticos que representam os grandes grupos econômicos no país, que impossibilitam a aprovação de muitos projetos da classe trabalhadora rural. Nesse sentido, precisamos de uma reforma política onde o povo brasileiro tenha cada vez mais voz e vez ativa. Assim, convidamos toda a juventude rural do nosso Brasil para participar desse debate e que tenha um papel protagonista no debate e no comitê da organização do plebiscito. Vamos, juventude! Vamos à luta e mudar a política do nosso Brasil. Margaridas, companheiras margaridas, nós vimos mais uma vez aqui conclamar cada uma de vocês para, nesse processo de mobilização nacional que estamos fazendo, todas e todas da sociedade civil, em defesa de uma democracia mais efetiva no nosso país, da importância, inclusive, de cada uma se mobilizar na sua comunidade, no seu município, fortalecendo, inclusive, os debates nos comitês locais pelo plebiscito. É importante que cada uma se organize e vá para esse espaço dizer, principalmente, o que é que você gostaria que mude no Estado brasileiro, o que é que hoje ainda não está satisfatório na vida das mulheres, como é que são tratadas as mulheres hoje ainda pelo Estado brasileiro. Nós gostaríamos que, significativamente, tivéssemos uma outra constituinte, que realmente tivesse mais igualdade entre homens e mulheres e que isso possesse repercutir uma outra forma na vida das mulheres. Então, nós queremos aí todas as mulheres no plebiscito popular por uma constituinte exclusiva e soberana sobre o sistema político brasileiro. Vamos fazer um Brasil diferente? Participe do plebiscito popular em defesa da reforma política, de 1º a 7 de setembro de 2014. E também assine um abaixo-assinado para um projeto de lei de iniciativa popular, também pela reforma política. Organize-se em sua comunidade e junte-se a nós. Contag, Fetags e STTRs Obrigada, Fetags e STTRs Obrigada, Fetags e STTRs Obrigada, Fetags e STTRs Obrigada, Fetags e STTRs